Assinto, pontual, até demais. Achamos que ele é muito caixinha. Nós somos da SAD e estamos aqui para entregar um troféu para ele por tudo isso que ele fez para o Estado e para o servidor público. Parabéns ao professor e grande administrador Carlos Alberto de Assis. Para a organização deste evento, a Secretaria de Estado de Administração e Desprogradização contou com a parceria da Sane Show. Senhoras e senhores, convidamos a todos homenageados para fazer a foto oficial aqui na frente. Lembrando que aqueles que não puderam aparecer a esta cerimônia serão enviados de troféu aos seus respectivos órgãos e entidades de origem. Em nome do Governo e do Estado e do Secretário de Administração e Desprogradização agradecemos a presença de todos. Convidamos para o Coffee Break ao som de Ricardo e Gonça. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.